O tema de hoje é o poder do evangelho Esse tema mexe muito comigo E hoje durante o dia eu conversava com um amigo Pastor Bruno Raço E nós nos emocionamos algumas vezes Falando sobre esse assunto Dessa noite E eu quero crer, quero ter certeza no meu coração Que se mexeu comigo e com o meu amigo Vai mexer com você também Mas antes da gente entrar no tema Eu queria falar duas coisas importantes A primeira É que na próxima semana Do dia 18 até o dia 25 Nós teremos uma semana especial Como esta Nas igrejas adventistas Em todo o Brasil Em toda a América do Sul Você vai encontrar todas as igrejas abertas Onde vai ter uma pessoa Especial pregando E um grupo de pessoas Para receber você Você é meu convidado Para estar numa igreja adventista Na semana que vem Pode chegar sem nenhum problema Sem nenhum preconceito E diga que você é meu convidado especial Pode dizer O pastor Luiz me convidou E eu estou aqui E nós vamos te receber com muito carinho Para que você conheça um pouco mais Essa maravilha da esperança Ok? Uma outra informação importante Que eu queria passar a você É que o programa A Arena do Futuro E os demais programas da TV Novo Tempo Tem essa missão De levar uma mensagem de paz e esperança Para você Então nos ajude A divulgar a TV E a divulgar também os programas Aqui da TV Agora Nós vamos fazer uma oração E em seguida Vamos começar o tema de hoje Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Vamos orar Querido Pai Celestial Obrigado por esse momento importante Em que vamos estudar Sobre o poder Do Evangelho Ilumina-nos Dá-nos sabedoria E abençoe essa pessoa Que está agora em casa Ou no trabalho Ou em outro ambiente Ouvindo e vendo Essa programação Que a tua mão esteja sobre a cabeça dela Dele Dessa família Desse casal Desse lar E que nessa noite Tenhamos uma experiência contigo Em nome de Jesus Amém Ok Amém Eu quero agora convidar você A abrir a Bíblia comigo Para lermos juntos O primeiro texto dessa noite E o primeiro texto que vamos ler Está em Romanos capítulo 1 Versículos 16 e 17 Diz assim Pois não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu E também do grego Visto que a justiça de Deus Se revela no Evangelho De fé em fé Como está escrito O justo viverá Por fé Esse é um texto extremamente profundo Extremamente atual Importantíssimo Esse texto fez parte Da revolução Que aconteceu Durante o período da reforma Martinho Lutero leu esse texto Martinho Lutero leu outros textos mais E foi a partir daí Que surgiu então A reforma protestante Quando Lutero entendeu Pela graça de Deus E com base nesse E em outros textos Que a salvação É pela graça Por meio da fé Essa noite Você e eu Vamos entender Algo mais Sobre esse assunto O verso 16 Paulo Faz uma declaração E uma definição De Evangelho Que mexe com o meu coração Ele primeiramente declara Eu não tenho vergonha Do Evangelho Uma perguntinha Para você meu irmão E para você minha irmã Você tem vergonha Do Evangelho? Tem vergonha De andar com a Bíblia Na mão? Tem vergonha De assumir A sua fé Paulo disse Eu não tenho vergonha Do Evangelho E essa é uma declaração Que você e eu Temos que fazer Tá certo? Amém? Agora Ouça uma coisa Paulo não apenas Declarou que não tinha Vergonha do Evangelho Paulo faz uma definição De Evangelho Entre Entre as demais definições Na minha opinião Essa aqui Ela resume as outras Ela une as outras Porque Paulo diz assim Para mim O Evangelho É o poder de Deus Para salvar Todo aquele que crê O que você achou? Boa, né? Muito boa a definição Vamos repetir? O que é Evangelho Para Paulo nesse texto? Evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Isso quer dizer Que o Evangelho É muito mais do que Papel e tinta Evangelho É o poder de Deus Quando falamos Que o Evangelho É o poder de Deus Você precisa entender Junto comigo Que esse poder É capaz de mudar Qualquer situação É capaz de mudar Qualquer coração Qualquer vida É ou não é? Só que para entender O poder do Evangelho E entender Por que que Paulo Não tinha vergonha Do Evangelho Eu quero convidar você A ler um texto Curioso Importante Que está no Apocalipse Vamos lá Abra a Bíblia Comigo em Apocalipse Lembrando que estamos Ao vivo E que aqui a gente Abre a Bíblia Na hora mesmo Para ler o texto Com você E agora vamos Para Apocalipse 14 Versículo 6 Olha que texto Extraordinário Precioso Diz assim Vi outro anjo Voando pelo meio Do céu Tendo um evangelho Eterno Para pregar Aos que se assentam Sobre a terra E a cada nação E tribo E língua E povo Verso 7 Dizendo em grande voz Temei a Deus E dai-lhe glória Pois é chegada A hora do seu juízo E adorai aquele Que fez o céu E a terra E o mar E as fontes Das águas Aqui no verso 6 Tem uma frase Que fala assim Vi outro anjo Voando pelo meio Do céu Tendo um evangelho Eterno Então escuta Não é só o evangelho É o evangelho Eterno O evangelho Não é temporário Não é só Para um período Para uma época Para um século O evangelho É eterno Primeiro Paulo Diz lá Eu não me envergonho Do evangelho Porque o evangelho É o poder de Deus E João diz assim Tem mais uma coisa O evangelho É eterno Uau Essa é uma excelente Explicação E uma excelente Revelação De que o evangelho É eterno Bem Se o evangelho É eterno O que mais é eterno Na bíblia Quer ver Deus é eterno Certo Jesus é eterno Certo O espírito santo É eterno Então o evangelho É tão eterno Quanto Deus E se o evangelho É eterno Assim como Deus É eterno Eu pergunto Dá para separar Deus do evangelho Dá para dizer assim Eu aceito o evangelho Mas não aceito a Deus Dá para aceitar o evangelho E não aceitar Jesus Dá para aceitar o evangelho E não crer no espírito santo Dá para aceitar o evangelho E aceitar só o novo testamento E não o antigo Ou aceitar só o antigo E não o novo É impossível Meu amigo E minha amiga Quando a bíblia diz Quando a bíblia diz Que o evangelho É o poder de Deus João no apocalipse Fala assim E o evangelho É eterno Como Deus É eterno Portanto o evangelho E Deus Estão no mesmo nível E na verdade Não estamos falando De duas coisas Estamos falando De uma só Porque o evangelho E Deus São a mesma coisa É o que vamos analisar Daqui a pouco Bem O apocalipse Fala que o evangelho É eterno E Paulo diz Que o evangelho É o poder de Deus Qual poderia ser O texto bíblico Que seria capaz De nos ajudar A entender Essas duas ideias De que o evangelho É eterno E de que o evangelho É o poder de Deus Ok Vamos fazer o seguinte Vamos para João Capítulo 1 Vamos abrir a bíblia Em João 1 Capítulo 1 Evangelho de João Evangelho de João Capítulo 1 Versos 1 2 e 3 Vamos lá Está aqui No princípio Era o verbo E o verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Muito bem Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dele E sem ele Nada do que foi Feito Se fez Esse é um texto Incrível Ele diz De maneira muito clara Que no princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus O verbo Era Deus E o verso 2 Fala assim O 3 Fala assim Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Dele Do verbo E sem o verbo Nada do que foi feito Se fez O que é esse verbo? Verbo É a palavra Em ação Verbo É a palavra Em ação Então entendo uma coisa Quando Romanos 1 16 fala Eu não me envergonho Do evangelho Porque é o poder De Deus Quando Apocalipse 14 6 fala assim O evangelho É eterno Aqui em João Ele diz assim Que no princípio Era o verbo Era a palavra E o verbo A palavra Estava com Deus E o verbo A palavra Era Deus Entendeu? E o verso 3 O versículo 3 O versículo 3 Diz assim Todas as coisas Foram feitas Por intermédio Do verbo Ou da palavra Interessante Do verbo Ou da palavra Vamos fazer uma coisa? Se você perguntar Para um católico Apostólico Romano Fiel católico Perguntar para ele assim O que é isso aqui? Sabe o que ele vai dizer? Isso aqui é Bíblia Sagrada Se você perguntar Para um evangélico Pentecostal Fala assim E aí varão? O que é isso aqui? Ele vai dizer É a palavra É ou não é? É a palavra E se você perguntar Para um espírita Cardercista O que é isso aqui? Sabe o que ele vai dizer? O evangelho Para o espírita É o evangelho Para o pentecostal É a palavra Para o católico Apostólico Romano É a Bíblia Sagrada E para os evangélicos Tradicionais É só Bíblia É a Bíblia Na verdade Todos estão falando A mesma coisa Portanto Quando eu falo Em evangelho Eu estou falando Da palavra Quando eu falo Da palavra Eu estou falando Do verbo Quando eu falo Do verbo Eu estou falando De uma pessoa E quando eu falo Dessa pessoa Eu falo De Jesus Entendeu? Quer ver o negócio? Olha que impressionante Olha só Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem Vem Ok Veja só João João 1 verso 14 Olha o que diz João 1 verso 14 E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós E cheio de graça E de verdade E vimos a sua glória Glória como Do unigênito do pai Impressionante O texto Jesus encarnou Prepare o seu coração A existir Esse texto Fala que Todas as coisas Foram feitas Pela palavra De Deus A palavra O verbo Hã? Quer ver mais? Vamos pra Gênesis Capítulo 1 Olha só Gênesis 1 Versículo 3 Fala assim E disse Deus Haja luz E houve luz Me responde uma pergunta Quando Deus Criou a luz Falou Haja luz E houve luz Qual foi a A matéria Qual foi O que Deus usou Pra fazer a luz Sabe o que foi? A palavra A palavra Disse Deus Disse Falou Deus Haja luz E houve luz Pelo poder da palavra Apareceu a luz Olha só o verso 6 E disse Deus Haja firmamento No meio das águas E houve firmamento Pela palavra Olha agora o verso 9 Disse também Deus Ajuntem-se as águas Debaixo dos céus Veja O poder da palavra Olha o verso 11 E disse Deus Produza a terra Relva E ervas Tá percebendo Que na criação Tudo foi feito Pela palavra Deus falava assim Haja isso E aquilo aparecia Haja mais isso Haja mais isso Deus ia falando E as coisas iam aparecendo Que palavra hein? Que poder tem essa palavra É ou não é verdade? Por isso Que Paulo diz Eu não me envergonho do evangelho Porque o evangelho É o poder de Deus Tá vendo o poder de Deus aqui? Na sua palavra Criando Fazendo as coisas Deus falava E as coisas apareciam A palavra de Deus A palavra de Deus tem poder E Paulo diz É o poder de Deus Então aqui nós temos Três expressões Uma delas é Palavra A outra é verbo E a outra é evangelho Palavra Verbo E evangelho Essas três coisas Significam a mesma coisa Entendeu? A palavra O verbo Ou o evangelho A mesma coisa De acordo com João capítulo 1 Jesus é o verbo Encarnado Jesus se fez carne O verbo se fez carne E habitou entre nós Portanto o verbo É Jesus Portanto a palavra É Jesus Você já ouviu alguém dizer assim Hoje o pastor Pregou a palavra Já ouviu isso? Ele pregou a palavra Ele pregou o que? Pregou Jesus Porque a palavra É Jesus A palavra Ou o evangelho Ou o verbo Está se referindo A mesma coisa Jesus é a palavra Jesus é o verbo Jesus É o evangelho Quando Paulo diz Eu não me envergonho Do evangelho Paulo está dizendo assim Eu não me envergonho De Jesus Eu persegui Jesus Eu persegui a igreja Mas Cristo mudou Minha vida E hoje Eu não me envergonho Mais de Jesus Do evangelho Da palavra Do verbo Porque Jesus É esse evangelho Jesus é essa palavra Jesus é É esse verbo Que se fez carne E habitou entre nós Diga amém Vai Diga amém Esse Jesus Se fez carne E habitou entre nós Cheio de graça E de verdade Quando Jesus Veio aqui E se fez carne Jesus Não somente Esteve entre nós Jesus ensinou Jesus curou Jesus repreendeu Jesus orientou Direcionou Não é verdade? Mas tem uma coisa Que eu queria destacar Jesus curava as pessoas Não curava? Sim Ele curava Agora me diz Qual era Qual era o remédio Qual era a forma Qual era a técnica Que Jesus tinha E usava Para curar as pessoas Eu vou ajudá-lo Ajudá-la A relembrar Quando você vai Para João Capítulo 5 Você encontra Jesus Indo ao tanque De Betesda E encontra Vários doentes Enfermos Jesus vai até O paralítico E diz assim Levanta Toma tua cama E anda Já viu isso? Jesus falou assim Levanta Toma tua cama E anda E o paralítico Que estava paralítico Há 38 anos Jesus falou para ele Levanta Toma tua cama E anda Ele levantou E andou Como Jesus curou O paralítico? Com a palavra Porque a palavra De Deus O evangelho De Deus O verbo De Deus Que é Cristo Criou os céus E a terra E não somente Criou Restaurou Também A vida humana Quando Jesus Esteve aqui Jesus foi curando Pessoas Orientando as pessoas Mostrando o caminho E todas as vezes Que Jesus curava alguém Ele usava O poder da palavra O mesmo poder Que ele usou Para criar os céus E a terra É o mesmo Que ele usou Para curar as pessoas Como por exemplo O paralítico Agora Em João 9 Você encontra Jesus Indo ao encontro De um cego E sabe como Jesus Curou o cego? Jesus curou o cego Com a palavra O cego Bartimeu Jesus falou assim Vê E ele viu Vê E ele viu Foi curado Olha o tamanho Da palavra Olha o tamanho Da palavra Vê É um vezinho O E O chapeuzinho Vê Olha só O tamanho da palavra O cego Passou a enxergar E você pode Analisar As curas Que Jesus fez Todas elas Foi com o poder Da sua palavra Jesus aqui na terra Curou as pessoas Desta maneira Falando E tocando Falando E tocando E foi restaurando Restaurando As pessoas Amém? Quando Paulo Diz Eu não me envergonho Do evangelho Porque o evangelho É o poder de Deus Para salvar Todo aquele que crê Isso é algo Extremamente profundo Paulo está falando De Jesus Que ele não se envergonhava De Jesus Porque Jesus É o poder de Deus Para salvar Todo aquele que crê Amém? Uma vez Um homem famoso Nos dias de Jesus Falou assim Jesus O senhor pode Ir até a minha casa Para curar uma pessoa Que está Muito doente E Jesus Estava atendendo Muitas pessoas Estava no meio Da multidão E esse homem Importante Percebeu Que Jesus Estava muito Atarefado Sabe o que ele disse? Ele falou assim Ô Jesus É o seguinte Você não precisa Ir a minha casa Diga apenas Uma palavra E ele será salvo lá Uau Que tremendo isso Não é? Diga apenas Uma palavra Uma palavra De Deus É suficiente Para mudar a vida De qualquer pessoa Uma palavra É suficiente Para mudar a vida Da humanidade Você crê? Crê ou não crê? Eu creio E você também crê Louvado seja Deus Agora Jesus Morreu na cruz Foi sepultado Ressuscitou Voltou para os céus Mas deixou Para cada um de nós Este livro A sua palavra Aqui eu tenho Aqui eu tenho A palavra De Deus Quando você Lê esse livro Você está lendo E ouvindo A palavra De Deus E essa palavra É a mesma palavra Criadora E a mesma palavra Restauradora Esta aqui É a palavra De Deus Quando você Estuda Este livro É como se você Estivesse sentado E Jesus Sentado na sua frente E havendo Um diálogo Quando você Lê este livro Este livro Deus está falando Com você E esse livro Que contém A palavra De Deus Tem o mesmo Poder Da criação O mesmo Poder Que Jesus Usou Para curar As pessoas Aqui na terra Aqui está O mesmo Poder E quer saber De uma coisa Deus Pode Mudar A história De qualquer Pessoa Que crê Nele Agora mesmo Uma vez Eu estava Conversando com alguém E a pessoa Me falou assim Pastor Luiz Quanto tempo Deus precisa Para mudar A vida De uma pessoa E eu lembrei De uma frase De um pastor Adventista americano Pastor George Vandeman E eu usei As palavras dele Para explicar A essa pessoa Eu disse Sabe quanto tempo Deus precisa Para mudar A vida De uma pessoa O mesmo tempo Que ela precisa Para se arrepender É isso Se você Precisar De 50 anos Para se arrepender Deus precisará De 50 anos Para mudar Sua vida Mas se você Precisar De um segundo Para se arrepender Deus precisa De um segundo Para mudar Sua vida Entendeu Hoje Deus está Deus está No meio De nós Jesus está Do seu lado Aí na sua casa Você está sentado No sofá Não está Jesus está Do seu lado Ah você está Deitado na cama Jesus está Do seu lado Está dirigindo Jesus está Do seu lado Onde quer que você Se encontre Jesus está Do seu lado E ele Não somente Está do seu lado Ele está Disposto A colocar a mão Sobre a sua cabeça Sobre a sua vida E ele está Disposto A fazer Em sua vida O que ele fez Na vida de Paulo Porque Paulo Era um perseguidor De Jesus E Jesus se encontrou Com ele E mudou a vida dele Esse mesmo Deus Pode mudar Sua vida Agora mesmo Porque existe Poder No evangelho E que poder Tem esse evangelho Eu sou testemunha Do que Deus É capaz de fazer Na vida de uma pessoa Eu sou testemunha Do que Deus Já fez Na vida de milhares E milhões De pessoas Você também sabe Que Deus Pode mudar A vida de uma pessoa E você sabe também Que o evangelho Tem poder Eu tenho aqui Uma citação Muito interessante Que eu gostaria De compartilhar Com você Nesse momento Você sabia Por exemplo Você sabia Por exemplo Que para os gregos Que para os gregos Eles tinham Uma visão Mais ou menos assim Que a humanidade Se dividia Apenas em dois grupos Os gregos E os bárbaros Agora escuta Para os romanos A visão era o seguinte O mundo se dividia Entre cidadãos E estrangeiros Para os judeus Para os judeus A visão já era diferente O mundo se dividia Entre judeus E gentios E para Jesus Como é que era? Lembra de romanos 1 Verso 16 e 17 Para Jesus Para Jesus Não há grego Nem judeu Não há escravo Nem livre Não há negro Nem branco Nem homem E nem mulher Para Jesus Todos somos iguais Porque Jesus Ama todos Da mesma maneira Porque Jesus Tem um propósito Na vida De todas as pessoas Estou falando A você Que é vítima De preconceito Estou falando A você Que se sente Diminuída Diminuído Estou falando A você Que já bateu Em muitas portas Estou falando Com alguém Que já se decepcionou Com igrejas Com pastores Com padres Com tantas coisas Religiosas E você está assistindo A gente agora Nem sabe porquê Saiba que Perante os homens As pessoas Fazem suas acepções Fazem os seus Pré-julgamentos Mas Jesus Não faz isso Jesus tem um propósito Para você Ele ama você Ele está chamando você Ele quer salvar você Ele vai resgatar você O evangelho está aqui O evangelho tem poder Não tenha vergonha do evangelho Não tenha vergonha de Jesus Permita que ele entre no seu coração Não importa se é judeu Ou se é grego Não importa se é romano Ou se não é romano Não importa se é estrangeiro Ou é bárbaro Não importa se é católico Evangelico Espírita Pentecostal Não importa se você é cristão É muçulmano É budista É judeu Ou se você é xintoísta Ou se você é quem sabe Um hindu Ou se você é uma pessoa Que tem somente pensamentos livres Ou você é um agnóstico Não importa quem você é Em Jesus Há salvação para todos O evangelho É poderoso o suficiente Para alcançar você A sua casa E a sua família Agora Exatamente agora Nesse exato momento Olhe no seu relógio Agora Deus pode fazer uma obra Na sua vida Você crê? Se você crê Diga amém aí na sua casa Vai Diga amém Vai Vamos Cadê o amém? Não sai um amém aí não é? Fala um amém Sim amém Eu creio E você também crê Agora tem uma outra citação Importantíssima Você sabia que a salvação Aparece na Bíblia Em três tempos Ou seja É muito simples Jesus nos salvou Jesus nos salva E Jesus nos salvará Esse é o poder do evangelho É passado, presente e futuro Por exemplo No passado Jesus nos salvou Da condenação do pecado Na cruz E aí? Amém? No presente Hoje Jesus nos salva Da culpa E do poder do pecado Hoje E no futuro Quando Jesus voltar Ele vai nos salvar Da presença Definitivamente Da presença Do pecado Mas o mais incrível É o presente Que Jesus nos salva Da culpa E do poder do pecado Eu quero falar com você Um assunto muito sério Hoje Jesus nos salva Por que? Ligou a internet Por que? Está ouvindo rádio Por que? Quem é você? Está sozinho em casa? Todo mundo viajou, né? Tem um feriadão aí O pessoal viajou Você ficou sozinha, né? E está assistindo a gente agora Você acha que é por acaso? Não Não é por acaso Ah Você não crê mais em nada disso? Eu entendo você Ah Você se afastou da igreja? Eu também entendo você Você está metido nos vícios Nas drogas Ou na prostituição Ou na mentira Ou você é uma pessoa importante Conhecida Estou falando para alguém Que é famoso Estou falando para um artista Para um cantor Para uma cantora Estou falando para um jogador de futebol Estou falando para um político Estou falando para você Que é uma garota de programa Você que está assistindo a esse programa E em seguida vai sair Para o seu Para o seu trabalho Como garota de programa Deixa eu te perguntar uma coisa Você crê no poder do evangelho? Você crê que Deus pode mudar sua vida? Eu creio Deus pode mudar sua vida Olha aqui no meu rosto Olha no meu rosto Olha aqui nos meus olhos Está olhando ou não? Então presta bem atenção Eu sou o seu pastor E como o seu pastor Em nome de Jesus Em nome do evangelho Em nome do verbo eterno Em nome da palavra Eu venho aqui essa noite Para convidar você A nascer de novo A começar uma vida nova Hoje Hoje A decisão é hoje Nascer de novo Da água e do espírito Ser batizado Ser batizada Como Jesus foi batizado Hoje Deus chama você Não arrume desculpas Não arrume argumentos Deixe o preconceito de lado Mesmo chorando Mesmo sangrando Mesmo caindo e levantando Mesmo nos momentos difíceis Segura na mão de Deus E vai Deus está com você Deus pode mudar sua história Deus pode mudar sua vida Deus pode curar você Deus pode afastar o mal da sua vida Deus pode afastar Satanás Da sua vida Deus pode tirar as trevas Do seu caminho Há poder no evangelho O poder do evangelho Está aqui Jesus é o evangelho Jesus é o poder Jesus é a palavra Jesus é o verbo eterno Abra o seu coração Deixa Cristo entrar E a sua vida nunca mais será a mesma Amém? Não esqueça Dos três tempos da salvação Mas dos três O mais O que eu queria dar mais ênfase É no presente É no presente Porque o passado Jesus já fez O futuro está garantido O que nós queremos Considerar Com mais detalhes É hoje Lembre-se Jesus Nos salva Da culpa Do pecado E do poder Do pecado Pouco tempo atrás Eu estava Eu estava numa cidade Em algum lugar do Brasil Fazendo uma caravana De pregações Sobre esperança E uma noite Eu estava numa cidade Quando eu comecei A entrevistar as pessoas Que seriam batizadas E uma delas Era uma mulher Morena Assim mais ou menos Da minha cor Mas ela tinha um sorriso Tão contagiante Ela tinha um brilho Nos olhos O seu sorriso Transmitia Um brilho especial Eu falei E aí Vai ser batizada hoje? Ela Sim pastor Hoje é o dia Do meu batismo Eu falei Me conta um pouco Da tua história E ela me contou Um pouco da história Eu não posso Falar tudo aqui Mas alguma coisinha Eu posso Com autorização Que ela já me deu Ela falou Pastor Eu usei drogas A vida inteira Eu disse Como você fazia Para comprar droga? Ela disse Eu vendia meu corpo Eu me prostituía Para pagar E comprar droga Até que um dia Num sábado à noite Ela foi para as ruas E naquela noite Ninguém a procurou Nenhum cliente A procurou E ela voltou No domingo de manhã Para casa A pé Tirou o salto alto Segurou na mão E voltava a pé Com aquela roupa De uma garota De programa Triste Abatida Derrotada Pensando assim O que eu fiz Da minha vida? Nem os homens Me querem mais E ela voltava Para casa Totalmente derrotada Com a culpa Com a consciência pesada Pensando em se matar Pensando no suicídio Voltava domingo de manhã Para casa Que cena Que tristeza Que derrota Que derrota Não é mesmo? Quando voltava O casal O casal ofereceu Para ela tomar um banho Ela aceitou Tomar um banho Aquela mulher A esposa Daquele homem Lhe ofereceu Uma roupa Limpa Nova E ela Aceitou a roupa Em seguida O casal Ofereceu Para dormir um pouco Descansar um pouco E ela dormiu E ela dormiu A manhã inteira Do domingo Almoçou com eles Passaram o dia juntos E aquele casal Resolveu cuidar Dessa mulher E cuidou dessa mulher Por muitos e muitos meses E nesse período De cuidado Abriu A palavra O evangelho E mostrou O poder do evangelho Para aquela mulher Ela foi transformada Depois de vários meses Ela foi transformada Aceitou Jesus Deixou as drogas Deixou a prostituição Se converteu E aquela noite Era o batismo dela Sabe de uma coisa? Eu perguntei assim Onde está esse homem E essa mulher Esse casal Que te recebeu? Ela disse assim Estão aqui na igreja Eu disse Eu quero Eu quero conhecer Esse casal Quando de repente Ela traz Ela traz esse casal E quando eu olho Para o casal Eu fico impressionado Sabe quem era Aquele homem grandão? Era o pastor Da igreja adventista Do sétimo dia E a esposa dele Essa mulher Já se batizou Já é adventista É uma serva de Deus É o poder do evangelho Que muda vidas Que transforma pessoas Que muda a história Que muda a história Das pessoas Amém? É, eu tenho mais uma Para contar Mais um testemunho Para contar Vem cá comigo Eu tenho mais uma história Para te contar E essa É tão impressionante Quanto a primeira Hoje eu estava Aqui na TV Conversando com algumas pessoas E conheci a história De um homem Esse homem é natural Da cidade de Jacareí Onde está A TV Novo Tempo São Paulo E o detalhe Que me chamou a atenção Na história dele Eu vou lhe contar agora Houve um tempo Na vida dele Em que ele fumava E bebia Chegou a ficar bêbado Várias vezes Mas um dia Ele, a esposa E a família Conheceram O evangelho E o tema de hoje É o poder do evangelho O evangelho Entrou no coração Desse homem Entrou no coração Da esposa dele Da família dele Eles foram Para uma igreja E começaram a frequentar Uma igreja Evangélica Mas com o passar do tempo Através Do Leandro Sobrinho dele Ele deu um passo a mais Para conhecer Mais profundamente A palavra E fizeram então Uma decisão De fazer parte De um grupo De estudos bíblicos Nós chamamos De pequeno grupo E através desse grupo De estudos bíblicos Na casa do Genivaldo E da Juliana Na casa Desse casal Eles Ele e a família Passaram A estudar A palavra de Deus Deus fez uma mudança Na vida desse homem E da sua família E hoje Esse homem Que já não bebe mais Já não fuma mais Já não vive Uma vida Errada Agora é um servo De Deus A família serve a Deus Ele está aqui hoje Para nascer de novo Para ser batizado Amém? Eu quero que vocês conheçam O irmão Antônio Aparecido De Souza Tudo bem irmão Antônio? Seja bem vindo Está feliz? Olha ao lado aqui Do pastor Gilson Brito Meu amigo Tudo bem pastor Gilson? Que história bonita Eu contei a história De uma mulher E contei a sua história Para mostrar Que o poder do evangelho Muda a vida das pessoas Eu queria Que a sua esposa Viesse aqui E que a sua filha Tamires também viesse aqui E que o seu sobrinho Leandro viesse aqui E que o Genivaldo Viesse E se a esposa do Genivaldo Estiver aqui Que venha também Por favor Julimar Falei certo? Eu tinha falado O nome errado dela Anteriormente Por favor Vê se vocês conseguem Passar por aqui Vamos conhecer Essas pessoas O primeiro da fila É o nosso querido Irmão Genivaldo A sua esposa Se chama Julimar Desculpa Viu Julimar? Chega aqui Genivaldo por favor Cadê a Julimar? Está ali atrás Essa daqui É a esposa Tudo bem irmã? Dulcemara Eita Miris Tudo certo? Deus te abençoe Agora sim Deixa eu corrigir De novo o teu nome Julimar Que é a esposa Então do Genivaldo Que está aqui E esse aqui É o sobrinho? Você é o Leandro? Tudo bem Leandro? Vira para cá sim Para o pessoal te ver ali Em casa Esse aqui É o sobrinho Que levou o evangelho Mais completo Para o seu tio E consequentemente Para a família inteira Só que foi na casa Desse casal Que teve o pequeno grupo E ainda tem o pequeno grupo Quer ver uma coisa? Qual é o nome do pequeno grupo? Unidos pela palavra Eu gostei desse nome Porque tem tudo a ver Com o tema de hoje Unidos pela palavra Pelo evangelho Pelo poder do evangelho Que benção Pastor Gilson Eu sei que o senhor Já tem visto Tantos milagres Nós temos visto Mas esse é mais um milagre Querido irmão Antônio Seja bem vindo E conforme a sua decisão A sua entrega total Para o perdão Dos seus pecados Para continuar sendo Servo de Deus Mas agora Uma nova criatura Para que o seu nome Esteja no livro da vida E para que o senhor Seja a partir de hoje Um ganhador de pessoas De almas Para o reino de Deus O pastor Gilson Brito Juntamente comigo Como ministros do evangelho Nós batizamos você Em nome do pai Do filho E do espírito santo Amém Amém Que maravilha Deus seja louvado Eu queria que vocês cumprimentassem A ele Que está ali Podem passar ali Para cumprimentá-los Cumprimentá-lo Louvado seja Deus Louvado seja Deus Por essa grande vitória Sim Eu não me envergonho Do evangelho Porque o evangelho É o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Os arautos do rei Já estão aqui Para dizer o seguinte Já que o evangelho É Jesus Já que a palavra É Jesus Já que o verbo É Jesus Então Jesus Tem que ser o primeiro Na sua vida Jesus tem que ocupar O primeiro lugar Na sua vida Arautos do rei Vai cantar E em seguida Vamos orar por você No todo viver Só existe lugar Pra um Lugar de quem Governa Todo o ser No trono do viver Só pode haver um Senhor Se forem dois Um ser amado E outro rejeitado Vem Vem Decide Agora Quem vai ocupar Seu coração Mas lembre Sem mim não vou Pender Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do céu Existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai sorrir Você vai vencer Um novo dia vai Nascer pra você E pra mim Depende de aceitar Jesus No viver É hora de beber Da fonte da vida Você verá Em Jesus existe De plena alegria Vem Decide Agora Quem vai ocupar Seu coração Mas lembre Se Ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro O seu companheiro O seu companheiro Motivo do céu Existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Não há batalha perdida Com Cristo Ele mesmo triunfou Lá na cruz O sangue já provou Que Ele nos ama Se o coração não for dele Se Ele não for o primeiro Em seu coração Então já não é mais nada Não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro O seu companheiro Motivo do céu Existir Você vai viver Você vai sorrir Você vai vencer Você vai viver Você vai viver Você vai sorrir Vai vencer Você vai viver Você vai viver Você vai viver Você vai viver 7 e 8 Tem uma mensagem Tem uma mensagem Para encerrar A mensagem A programação de hoje Eu quero mostrar para você Esse texto Que diz assim Assim pois como diz o Espírito Santo Hoje Se ouvirdes a sua voz Não endureçais o vosso coração É verdade Você e eu ouvimos a voz de Deus Hoje Então hoje é o dia De a gente abrir o coração E deixar Jesus entrar Eu quero fazer um convite Para você que está em casa Eu quero desafiar você A sair daí De onde você está Dessa cadeira Desse sofá Dessa cama Eu quero convidar você Para chegar perto da televisão Pode chegar perto da televisão Venha bem pertinho de mim Venha bem pertinho de mim Isso Levanta E vem aqui Você está me assistindo aonde? No hospital Ok Só levanta a mão onde você está Ou você está me assistindo Em algum outro lugar No hotel Em algum outro ambiente Levanta Levanta Vamos Levanta É com você que eu estou falando Levanta E vem aqui a frente Isso Levanta Vem aqui a frente Pode vir Chega mais perto Chega mais Chega mais Vem cá Eu quero segurar na sua mão Vem Pode vir Vem Vem Quero segurar na sua mão Eu quero dizer uma coisa para você Hoje Deus muda a sua vida Hoje O poder do evangelho Se manifesta no seu coração Hoje A mesma palavra Que do nada fez tudo A mesma palavra Que curou as pessoas aqui na terra Essa palavra A palavra de Deus E o Deus E o Deus da palavra Está do seu lado Com a mão Começar hoje uma vida nova Fala aí Aceita ou não aceita Quero ver agora Quero ver agora você falar Aceita ou não aceita Nós queremos batizar você Então faz o seguinte Faz o seguinte Escreve para nós no Facebook Ou telefona aqui na TV Novo Tempo Ou manda uma mensagem para a gente De alguma maneira Diga da sua decisão Diga da sua decisão Nós vamos orar por você Daqui a pouco Depois que terminar o programa Você vai entrar na internet No site Encontreumaigreja.com.br Vai a igreja adventista Semana que vem A semana inteira De 18 a 25 Igreja aberta Bíblia aberta Pregadores Recepção Música Um programa lindíssimo Sua vida vai mudar A partir de hoje Sua vida vai mudar A partir de hoje As coisas serão diferentes É verdade E se o diabo estiver aí Se o diabo estiver aí Amarrando você Se o diabo estiver aí Predendo você Ele está expulso agora Em nome de Jesus Levanta a cabeça Hoje começa uma nova fase Na sua vida Hoje começa uma nova caminhada E Deus vai te dar a vitória Eu creio Eu creio E não esqueça Conta pra gente a sua decisão Conta pra gente a sua decisão Fala pra mais alguém Assistir esse programa Compartilha esse programa Vamos divulgar esse evangelho O poder do evangelho Para mais pessoas Eu quero convidar você agora A orar comigo Tá pertinho? Tá? Eu vou orar assim ó Como se eu estivesse segurando Na sua mão Tá bom? Pela fé Pela fé Vamos orar Senhor nosso Deus Aqui está essa pessoa Entregando a vida A Jesus Ela vai ser batizada Ela vai começar uma vida nova E eu a entrego Nas tuas mãos Derrama a tua graça Sobre ela Derrama a tua graça Sobre essa família E salva esta família Em nome de Jesus Amém Forte abraço Nos vemos amanhã Para mais um programa O poder da esperança Até amanhã O damit da esperança Amém 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 Obrigado.